Olá pessoal, hoje nós estamos no Nakasato Kuen, um parque com entrada gratuita que fica localizado na cidade de Tiodamachi. Estamos no inverno, por isso a grama está queimada. O dia está frio, ventando um pouco, mas não deixa de ser um bom lugar para trazer as crianças. Tchau, papai e mamãe! E como é que o cavalinho faz? É uma galinha ou cavalo? É mamãe, é mamãe, é mamãe. Você está fazendo bolha? Olha que coisa mais linda! Quanta bolha! Quanta bolha, Carol! Eu vi, foi Carol que fez! Vai, faz de novo! Quanta bolha, faz de novo! Estourou! A bolinha! A bolinha! Olha o avião ali, olha o avião! O avião! Você está jogando a bola para pegar no avião? Olha a bola! Segura a bola! Foi embora! Estourou na areia ou na grama! Estourou na grama! Estourou na grama! Estourou na grama! A bola vai bater no avião! Vai bater no avião! Vai bater no avião! Não é as bolas? Sim! Vai bater no avião! Manda um beijo para a mamãe! Tchau! 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 Aqui tem vários brinquedos, tanto para crianças pequenininhas assim como a Carol que tem apenas 2 anos, como para as crianças maiores de 6 anos. Ela está brincando agora com uma tirolesa, que seria um brinquedo para as crianças maiores, mas ela está gostando tanto que mamãe não vai estragar! Tchau! 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 Então é isso pessoal, a gente encerra aqui o nosso dia com a imagem aqui de um escorregador que tem, que é bastante grande aqui nesse parque e que as crianças sobem e descem muito para se divertir Apesar do frio, o parque estava cheio, acredito que por causa do sol, de ensolarado Então foi muito proveitoso, não deixem de trazer suas crianças para cá Um beijo, fiquem com Deus, bye bye